Oi gente, tudo bem com vocês? Minha gatinha está em tão pênalti, mas nada não, vou tirar aqui meus freez toys que eu vou ensinar a vocês, ó, que eu vou mostrar pra vocês todos os meus freez toys se parece um pouco de zoada, porque minha voz está ali, tá gente? Também tem pessoas aqui meu primeiro freez toy foi esse daqui, que ele tem uma bolinha dentro que a pessoa vai, ó, apretando até no final e vai votando, tá gente? E eu vou contar pra vocês que eu prefiro, não prefiro, mas tô indo gente, porque eu vou pro centro, mas minha avó, e ela vai comprar uma freez toy pra mim ou, ela vai comprar uma LOL pra mim, pra abrir mais vocês esse aqui tem uma bolinha dentro que você vai fazendo isso daqui meu segundo freez toy foi esse daqui, que é igual o primeiro mas ele é um pouquinho mais largo, né gente? e ele tem duas bolinhas dentro, que a pessoa, ó, faz assim, ó se não dá pra vocês verem, gente, que me freio doido, tá gente? opa, tô atrasada é muito massa, gente, brincar com eles e meu terceiro freez toy vou deixar aqui, os que eu já usei já falamos pra vocês esse daqui, gente que o nome deles, gente que eu tô colocando o nome deles, tá gente? que é freez poof freez poof não sei falando direito, tá gente? mas não vai ser freez poof freez poof entendeu, gente? isso aqui, que eu só apertam e ele respira tá vendo, ó a pessoa vai apertando e meu é quarto freez toy é esse daqui, gente que a pessoa a pessoa aperta ele e, ó vai apertando e meu último freez toy foi esse daqui, gente que é um pouquinho mais grande que a pessoa tem tá mais grande e ele é top, tá gente? é top aí em volta mas demora um pouquinho eu não tenho paciência né? então, é isso aí eu vi então, vocês tenham gostado de todos os meus freez toys tem um pouco, tem um pouco mas vou comprar não vou comprar não vou fazer mais não pensei que eu compre um né, gente? porque freez toys aqui no Pernambuco não é caro tá, gente? e o freez toys que eu mais gosto é esse daqui que é das duas bilas que eu mostrei pra vocês e é muito massa, gente eu gosto muito e é uma pessoa que tem que é brava que não tem paciência então, gente isso aqui é muito bom então, esse foi o vídeo mas tenham gostado de todos os meus freez toys e tchau tchau